Música Olá moçada que acompanha o Almanac Equirir. Maio já foi embora, mas o programa de hoje está só começando. Então que venha junho, porque cá estamos nós com força total. E nesse alto astral a gente segue com as atrações de hoje, confira. Livros, autores e leitores, nós invadimos a Bienal da Floresta para te deixar por dentro de tudo o que rola por aqui. Temos uma dica bacana de entretenimento no quadro O Que Rola Por Aí. E na semana de lançamento da quarta edição do DOC TV, nós vamos exibir detalhes da gravação do documentário O Mergulho, que representa o Acre. Tem tudo isso e mais. Não sai daí que é só o tempo da vinheta. Música Grandes editoras, autores, eventos culturais e apreciadores dos mais diversos gêneros literários. É a primeira Bienal da Floresta, do livro e da leitura, que desde a semana passada tem movimentado o centro de Rio Branco. Dezenas de tendas formam o universo mágico da leitura aqui na Praça da Revolução. E nós te convidamos então para saber mais sobre esse projeto bacana. E entre os diversos segmentos da cultura representados, aqui na Bienal está a contação de histórias. Olhos e ouvidos bem atentos aqui na Tenda Bolha. Finalmente, chegou a última noite, terceiro dia, terceira noite. E ela estava desesperada, se não for aquela noite ela não consegue mais. Ela resolveu e ela mesma, eu vou lá, eu vou lá. Foi. Chegou lá de frente para ele e disse que queria resposta. As histórias vêm dos livros de literatura, então tem tudo a ver com a Bienal. Essa é a proposta da Bienal, que tudo que for feito seja para incentivar a leitura. O que você achou da história? Por que você gosta de ouvir historinha? Porque é muito educativo, porque eu gosto de ler, assim, eu acho muito educativo. E quem também marca presença aqui na Tenda das Novas Mídias é a Comunidade Digital. Iano, o que está acontecendo nesse espaço aqui? Então, nós estamos oferecendo várias atividades na parte de informática, né, atividade como a web rádio, que é uma rádio virtual, né, internet. Temos também a oficina de Flickr, que são álbuns digitais, né. Temos a oficina de HQ, voltada para o público infantil. E também temos a oficina de blog, né. Quer dizer, as pessoas têm a oportunidade aqui de aprenderem a construir espaços na internet, né. Isso, a nossa intenção é essa, é tornar a internet cada vez mais acessível ao usuário, juntamente com as ferramentas, né, com o universo que ela é capaz de proporcionar. Marcos José Dias e Maria Antônia. A Bienal da Floresta, do livro e da leitura. Bem-vindos. E quem também marca a presença aqui nesta primeira Bienal da Floresta é o DFM, por meio da Voz do Poste. É isso mesmo, Márcio Blenic? Na verdade, a gente está com duas programações diferenciadas. A gente está, na verdade, fazendo a rádio ao vivo aqui da Praça da Revolução, mas também a gente está fazendo a Voz do Poste. Aqui a gente procura tocar mais um chorinho, música clássica, música orquestrada, porque é mais o clima aqui, na verdade. E rola uma interatividade também com as pessoas que estão passeando aqui pela Bienal? Uma interatividade, inclusive, às vezes até um pouco amarga. Às vezes a gente está fazendo aqui uma entrada para a rádio, aí aparece alguém dizendo, pô, tá muito legal aí, gente. Opa! E é desse jeito que está acontecendo. Mas está sendo uma experiência bem bacana, bem satisfatória, né. Era noite fechada, quando Jorge chegou à casa de Estela. E se a feira é do livro, é lógico que ele não pode faltar. E o seu Francisco está aqui com a Ingrid e acabou de comprar um livro para a filha, né? Sim, porque é um incentivo muito bom você oferecer um livro a uma criança, principalmente na minha área. Eu sou professor e eu preciso incentivar os meus alunos, começando pela minha casa. Que livro que você comprou? Da Xuxa. Você gosta de ler bastante? Você lembra de alguma história que você já tenha, a história que você mais tenha gostado? Qual foi? Da Cinderela. As tendas de literatura infantil estão sendo muito frequentadas aqui na Bienal. As pessoas vão em busca de atrativos que despertem a atenção das crianças. Livros com dobraduras, com imagens diferentes. Ela teria que botar a permissão do leão. Você gosta de ler? Gosto. Por quê? Porque a mente minha fica melhor. Eu estou aqui muito bem servido com vários personagens saídos de várias fábulas. É isso mesmo, né? E aí, Saci, fazendo bem seu papel, chamando as pessoas para participarem da Bienal? Positivo. Estamos aqui recepcionando cada dia e a intenção é essa mesmo. Que todos venham participar, porque nós viemos de bem, muito distante, para que eles possam realmente ter esse encontro conosco aqui. Já deu para comprar bastante coisa no Sabienal? Ainda não, estou dando uma olhadinha agora. Estou olhando com cautela e ver o que eu vou comprar direito, porque os preços estão bons, né? Estão dando bons descontos. Sei não. Acho que é mancada. Ouvi dizer que Mr. Bing já mandou para o cemitério uma dezena de caras que quiseram passá-lo para trás. Confesso que não tenho vocação para presunto. O vencedor, Frei Beto. Aqui no estande da Fundação Municipal de Cultura, nós podemos encontrar diversas publicações locais. Entre elas, essa daqui, Nova Literatura Acreana, que é decorrente de um concurso. A Kaline, que foi uma das premiadas. Como é que é participar direta e indiretamente de um evento como a Bienal? É interessante porque eu estou podendo divulgar meu trabalho indiretamente, através dessa publicação. E é legal ser visto por outros olhos, as pessoas que não conhecem a literatura criana, que tem poucas publicações referentes a isso. E essa questão de misturar literatura com teatro, com música, o que você acha disso? Ah, e é fenomenal, né? Literatura, música, cultura, tudo uma parte só. Se juntar, aí fica tudo de bom. E aqui ao meu lado, grandes figuras, o professor Gregório, que veio do Rio de Janeiro só para participar aqui da Bienal, né? E com alegria, contar histórias, ouvir histórias, autografar, estarei autografando logo mais os livros e participar dos debates, das discussões sobre ler, escrever, contar histórias. Professor Pedro Vicente, também um dos idealizadores desse grande evento, esse primeiro grande evento de livro aqui em Rio Branco, né? Atendendo todas as expectativas dessa feira? Sim, é a primeira, né? Estamos aqui, na verdade, as outras feiras não eram pequenas feiras. Essa tem uma característica de Bienal, né? E aqui, a gente, o importante é aquilo que você falou, é que o livro venha ao leitor. O leitor não vai buscar na livraria como se fosse uma farmácia, né? Uma receita médica para comprar o livro, né? Mas aqui não, aqui o leitor, o livro, vê o leitor para mostrar que ele existe, ele anda, ele caminha, ele tem vida. A notícia teria vazado de qualquer maneira. Nós dois sabemos que ele queria o meu lugar, mas ele poderia ter me causado mais mal se tivesse adulterado a poção. Ele me manteve saudável, devo ser grato. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. JK Rowling Ser amigo? Amigo é tudo. Amigo é companheiro, é irmão, tá junto nas horas fáceis e nas difíceis também. Compreensão, gratidão. Alguém que pode confiar. Melhor coisa, né? Porque amigo é melhor do que um irmão. Ser amigo hoje não é nada. Amigo é... Fidelidade, respeito e amor ao próximo. Amigo, amigo, tudo. O amor, né? De um ser humano pelo outro. Confiança. Ser fiel, companheiro. Eu não posso citar essa palavra com qualquer um. Quando a pessoa é amigo, ele não diz vai. Ele diz, vamos que eu vou contigo. Perfumes e cores compõem o trabalho da nossa entrevistada, que mudou de vida através do cultivo de plantas e hoje já é uma empreendedora reconhecida no mercado. Nosso papo rápido de hoje é com a dona Valderícia Pereira, a dona Deia. Olá, dona Deia. Seja bem-vinda. Dona Deia, quais mudanças as flores trouxeram para a sua vida? Trouxeram muita mudança, né? Que eu não trabalhava, vivia só em casa. E a partir que eu fiz esse curso, aí eu comecei a produzir as minhas flores e trazer para o mercado para vender. Mudou minha vida bastante. Então a vida da senhora era bem diferente antes de começar esse trabalho. De cultivar plantas, né? Era bem diferente. Se queria comprar uma coisa, eu tenho que pedir um real ao marido. Dez reais. Aí agora eu não dependo mais disso. Já planto, vendo e compro as minhas coisas sem estar pedindo o marido. Agora, dona Deia, eu fiquei sabendo que a senhora tem uma relação bem diferente com as plantas, né? O que a senhora sente quando olha para elas? Como é essa relação? Sinto amor pelas minhas plantas. Quando eu vendo minhas plantas, sim que a gente tem que vender, mas a gente sente saudade. É igual assim o amor que eu tenho pelo meu filho. Tem alguma espécie que a senhora se identifica mais, que a senhora mais gosta? Por quê? Tem. A hortência. A hortência porque ela é mais delicada. Aí eu fico mais, sou mais dedicada a ela. É uma das que a senhora acha mais bonita também? É. Ela tem um buquê de flor dela, é muito bonito. Aí principalmente a branca, que eu consegui a muda da hortência branca. Aí essa eu não... Muita gente já me pediram muda, digo assim, eu não posso dar, eu vendo. Porque eu comprei. Se eu comprei, eu tenho que vender. Que empreendedora é essa que compra para dar? E a senhora já deixou de vender alguma planta, alguma espécie, porque achou que a pessoa não ia cuidar muito bem? Não. Só que eu falo para elas cuidar delas direitinho, porque elas são que nem uns bebês. Elas são vida. Plantas são vida. Então a gente tem que cuidar delas direitinho, com amor, com carinho, conversar com elas, que elas entendem. E todas as espécies que a senhora cultiva são aqui da região mesmo, né? São da região. Todas são daqui da região, cultiva. Olá, galera. A gente está aqui para divulgar um pouquinho a agenda do cinema do Sesc. O projeto Cine Comerciário acontece todos os dias ao meio-dia. E é uma programação bem interessante, né? São filmes de gênero tanto nacional quanto estrangeiro. E filmes legalizados. A gente tem uma programação bem interessante para você. O horário sempre é meio-dia e é gratuito. E também à noite. À noite a gente trabalha com a linguagem um pouco mais complexa. Inclusive nesse mês estamos trabalhando quase assim, possibilitando também o debate sobre o filme acriano. Então você é nosso convidado todos os dias, de segunda à sexta-feira, no horário de meio-dia aqui no Sesc. E nos finais de semana, aos sábados, também rola uma programação bem interessante. O final de semana está quase começando, mas aqui na agenda você encontra dicas para animar todos os dias. E termina no próximo domingo, a quarta-feira de comidas típicas e artesanato regional. As atividades acontecem no Calçadão da Gameleira, com som ambiente, parque infantil e muitas outras atrações. Essa feira tem o objetivo de proporcionar aos artesãos, os cooperados da cooperativa, a complementação de sua renda familiar. A nossa feira, ela iniciou dia 2 e termina dia 7 no domingo e está funcionando a partir das 16 horas até as 22 horas. Venha e participe. E estreia em Rio Branco, nesta sexta-feira, dia 4, o Exterminador do Futuro 4, a salvação. Na continuação, ambientada no ano pós-apocalíptico de 2018, Christian Bale faz o papel de John Connor, o homem destinado a liderar as forças de resistência humana contra a Skynet e seu exército de exterminadores. No meio desse conflito, entre homens e máquinas, aparece uma figura misteriosa, um estranho que tem como última lembrança a de estar no corredor da morte. Agora, John Connor está com um dilema. Este sujeito veio do futuro ou do passado? É amigo ou inimigo? O Exterminador do Futuro 4 está em cartaz no Cine João Paulo, nas sessões das 7 e 9 da noite. E nesta sexta-feira, estreia aqui na TV Aldeia, a nova série do DocTV, que está em sua quarta edição. O DocTV é um projeto de apoio à produção de documentários regionais. O vencedor acriano foi o mergulho de Silvio Margarido, que estará aqui na telinha da TV Aldeia, apenas em novembro. O primeiro documentário a ser exibido é de Minas Gerais. O Caminho do Meio, de André Amparo, mostra os moradores do Vale do Jequitinhone, em Minas Gerais, que se deslocam de suas cidades para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar nas grandes fazendas do interior paulista. Principalmente depois do boom dos biocombustíveis. O agrobusiness e os problemas socioambientais são a temática de O Caminho do Meio. Por hoje é só, a agenda fica por aqui e na semana que vem tem mais. Amigo é alguém muito especial. Amigo é o que você está fazendo dentro do coração. Amigo significa lealdade, você ser sincero nas coisas que você está fazendo. Uma pessoa mais íntima. Para mim, amigo é... Um cara que a gente confia, né? Que está com a gente em todas as horas. Alguém especial? Companheiro. Amigo é aquele que está presente na hora que a gente precisa, né? Há seis anos iniciou-se no Brasil um projeto que se tornaria referência na produção e divulgação de documentários. Era o DOC TV, que desde então aproxima as regiões mais longínquas e diferentes do país através de histórias fascinantes. Aqui no Acre, o projeto aprovado para a quarta edição é um documentário que mostra toda a realidade que cerca o Rio Acre. Desde a questão ecológica até relatos de quem viveu momentos dramáticos nessas águas. No quadro Making of, você acompanha agora os bastidores do filme documentário O Mergulho, do cineasta Silvio Margarido. O Mergulho é o Manaka Kiri, take 1, valendo! Tem pessoas que trabalham no rio, tem pessoas que pescam, tem pessoas que lembram do rio mais antigo, como é que era. Ao mesmo tempo que o rio está aí vivo, acontecendo diversas coisas durante o rio, durante o dia, durante a semana no rio. Para que o projeto aprovado no DOC TV 2008 seja colocado em prática, a equipe de produção elaborou uma sala especial só para esse planejamento. É aqui que eles definem todos os detalhes e tudo que vai ser colocado em execução, na verdade. Thalita, eu estou vendo aqui umas fotos, vários lembretes ali, um calendário. Como é que foi a organização disso tudo e qual a importância disso aqui para vocês? A gente chegou, a sala estava meio branquinha, assim, né? Então, para o processo de criação que a gente precisa, a gente tem que ter uma... uma inspiração, né? E a gente montou, recortou uns cartazes de filme e colocou um movimento para a gente ter esse ritmo de produção constante, né? Como é que está esse primeiro momento? Bem, a gente acabou de ter duas semanas que a gente chama de pré-produção, né? Que foram pesquisas, encontrar os personagens, pesquisas de locação, para montar o cronograma, cronograma físico, cronograma financeiro, né? E a gente, no último domingo, a gente iniciou a filmagem, né? Iniciamos bem, com uma boa volta pelo Rio Acre, onde que a gente já coletou bastante imagens de apoio. E serão mais agora três semanas de filmagens. Silvio, a gente está então a caminho de mais uma gravação, como tem sido prática, né? É, vamos lá para a Cidade Nova, num posto de Catraia, conversar com uma moça chamada Rosângela. A gente estava andando lá pelo Rio, pesquisando, fotografando, conversando com algumas pessoas. Aí ela estava remando lá no posto, nós começamos a conversar com ela, propomos dela participar. Agora, por exemplo, a gente tem duas personagens, então a gente usa sempre um microfone para fazer o ambiente. E aí eu boto um sem fio em cada personagem e vou cobrindo, assim. Eu gravo num gravador multipista, então eu gravo em até oito canais, se precisar. E depois, na edição, o cara decide qual é o melhor som para usar e mixar. Assis, você que já está aí no Telejornalismo há muito tempo nessa área, e é diferente esse tipo de trabalho? Olha, é diferente, é legal, é um mergulho mesmo de imagem. A gente fez algumas viagens de barco, a gente teve a possibilidade de estar no momento certo e na hora certa de pegar bastantes imagens, imagens bonitas, né? De ambiente, do dia a dia dos moradores na Belém do Rio. Fala aí, Rosângela, fale comigo. Aqui, como é que se chama? Aqui se chama pré-ventório. Vamos esperar passar, né? Vamos esperar passar? Vamos esperar passar um pouquinho, tá? Porque é... É, tá feio, né? Eu até solei o sol sem frio, óbvio. Porque até quando... É, porque aí quando ela para de falar, aí estoura o... É, vem a chuva toda. É, um linho aí. É. Nem estoura, não, amor. É, cara. É, cara. É, cara. É, tá. Silêncio, por favor. Rodando. Quando tu vier, não olha para a câmera, não, tá? Tu vier direto quando tu fosse para o barco. Então, vem cá, vamos fazer de novo, tá? É assim mesmo. Tem uma cena só que é uma cena ficcional, né? Mas a gente conseguiu com alguns dos nossos personagens, pessoas que a gente estava entrevistando, conversando, conseguir que eles também se soltassem até ficcionassem também um pouco a sua participação. Sérgio, essa gravação de hoje vai revelar uma história meio dramática de algumas pessoas com o Rio, né? Sim, é uma história, assim, que não foi nem um pouco fácil para eles, né? Aí eu vou ter que estar ali para puxar o trânsito. Como? Não, mas a gente só vai fechar o trânsito quando a gente vai para cá, quando eles estiveram papeando lá, entendeu? Um amigo meu falou assim, pô, você soube aquela história que saiu nos jornais, né? Aí eu fui ver e falei, caraca, isso tem que estar no filme. Aí o Silvio chegou de Brasília, eu mostrei o jornal para ele, aí a gente já se programou, já fomos correr atrás dos personagens, né? E foi uma aventura, assim, que a gente precisou sair e pesquisar, a gente só tinha uma informação até que a gente conseguiu chegar nos três e, assim, foi, esses três personagens sensibilizou muito, principalmente o Fábio, que hoje está em uma situação bem complicada. Após três semanas de gravações, a equipe chega à fase final dessa etapa do trabalho. Foi uma ralação durante três semanas. Experiência nova, boa, aprendi bastante. Você vai aprendendo dificuldades técnicas, de ser trabalhada no Rio, por exemplo, sempre de maneira barro, para o motor, para o dia, um monte de coisa. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o que a gente se propõe a fazer, né? E até alguma coisa a mais. E aí, cara, eu fiz o filme, aí escrevi essa cena e eu vou por lá também. Se vocês pularem, subirem de novo, aí vocês vão nadando, dar tranquilidade, eu vou dar apoio, vai direção ao barco, colocar vocês no barco. E aí! E aí E aí Tem um limite que é só 10 quilos de peixe que a gente pode pegar, pode testar. Não todo tipo de peixe também. Pacu, piau, primatão a gente não pode testar. Só algum tipo de peixe e assim mesmo fica escasso o peixe. Toda vez que a gente passar no rio vai ser um olhar diferente que a gente vai ter depois que finalizar esse trabalho. Essa grande homenagem que a gente está prestando ao Rio Acre, eu acho que foi bem proveitoso o trabalho para todo mundo. Eu estou satisfeito com o material. Acho que a gente tem material suficiente para fazer um bom vídeo sobre o Rio Acre. Ah, que rio estranho, cheio de curvas e barrancos, um rio torto que não vê o mar, um rio torto que não vê o mar. E com o que é bom dura pouco, acabou o Almanac e a Kiri de hoje. Mas nem dá tempo de ficar na saudade, porque na semana que vem a gente está de volta. É isso aí, com a descontração e o entretenimento de qualidade que você já conhece. A sua participação aqui é garantida. Mande um e-mail, participe da nossa comunidade no Orkut e sigam-nos no Twitter. E o programa de hoje foi gravado aqui na Bienal da Floresta, que termina no próximo domingo, dia 7. Então ainda dá tempo de você conferir tudo o que rola por aqui. É isso aí, então um forte abraço para você e até a semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!